O acesso à informação e esta transformação digital foi ótimo, porque temos acesso a muito mais informação, ficamos muito mais cultos, sabemos muito mais, mas por outro lado é muito assustador saber o que é que está por trás disso. É muito assustador quando eu, quando faço até uma simples campanha de Facebook, estou a dirigir a uma pessoa que esteja cá em Portugal, que é uma coisa que parece inocente, mas não é, tu do outro lado estás a ser impactado porque eu sei que tu estás aqui em Portugal. Portanto, até as coisas que parecem um bocado inocentes e a inversão de privacidade e o que é que nós somos como pessoas, e o que é que nós, até a forma como é interpretada essa informação é assustadora e como é que nós conseguimos parar com que isso não aconteça, não é, porque adoramos ter a informação e isso do adorar a informação, há empresas que aproveitam isso. Portanto, nós queremos muito ter acesso à informação, mas há empresas que utilizam, e é essa questão da ética também que eu estava a dizer. Chegamos às vezes a um certo limite que estamos muito dependentes do humano, que não é, nem todos os humanos são boas pessoas, e portanto estamos dependentes de como, e é assustador, não é, é quase que somos reféns, podemos ser reféns a qualquer hora, de qualquer pessoa que esteja do outro lado, que queira utilizar os dados. Não há forma, acho que estamos num, we've gone too far, probably, we've gone too far, e portanto não há forma de eu, de Apple, do meu iPhone, já não ter o geolocation ligado, porque eu até gosto de partilhar e dizer que estou nas Maldivas, na minha lua de mel, não é, e portanto há o, há o give and take, e se calhar neste momento estamos numa fase do take, não sei até que ponto é que, se calhar o ser humano, espero que não haja nenhum maluco que permita que isso aconteça, não é, mas acho que esta questão, e eu volto a dizer, esta questão do algoritmo a pensar muito por nós, e de escolher por nós, será que somos assim tão livres? Será que, isto não vai condicionar um bocadinho a nossa liberdade também, e a forma como nós vemos o, ai, a forma como nós vemos o mundo, é o que eu disse, cada vez mais isto do machine learning, que nos facilita imenso a nossa vida, não é, porque na teoria é ótimo, estamos a desenvolver uma tecnologia que nos, supostamente, facilita o nosso dia-a-dia, porque é isso que nós queremos, é isso que nós ambicionamos, mas por outro lado, como seres humanos e como pessoas, vamos nos tornar pessoas muito diferentes, da mesma forma que tornamos com estas tecnologias que nós vemos agora, mas vamos nos tornar pessoas, se calhar, é o que eu estava a dizer, muito fechadas. E aí